E a força tática da polícia militar prendeu um homem por contrabando de produtos. O motorista furou uma abordagem do pedágio e fugiu aí então em direção até a cidade Batatais. Viaturas do BAEP até o helicóptero Águia participaram desta ação. No carro foram encontrados aparelhos eletrônicos e perfumes avaliados em 80 mil reais, tudo sem nota fiscal. A carga foi apreendida e o suspeito levado então para a Polícia Federal de Ribeirão Preto.